Fala galera do canal Que Casa Inteligente, tudo certo? Seja bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Guilherme Oliveira e nós estamos aqui para poder falar sobre tecnologia domótica, sobre casa inteligente, para você mesmo conseguir desenvolver tudo isso. Uma pessoa me perguntou, Guilherme, quanto você gastou na sua casa inteligente? Isso varia, pessoal, mas eu vou dizer para vocês quanto eu gastei com detalhes de todos os itens atualizados quando eu comprei, hoje na Amazon e hoje na AliExpress. Eu vou mostrar a diferença, como você pode fazer diferente na hora de adquirir sua casa inteligente, como você pode economizar na hora de adquirir e não errar. Às vezes, quando eu coloco aí o link na descrição do vídeo para você adquirir o produto, é justamente para você não cometer erros que eu cometi, comprando coisas erradas, medidas erradas. Não faça isso, pessoal. Cuidado, viu, galera, porque sempre tem pegadinhas aí, principalmente no AliExpress na hora de você comprar. Então, roda a vinheta e fica comigo até o final desse vídeo para você pegar todas essas dicas. Quer ver um exemplo de comprar coisas erradas? Vou mostrar, hein? Cortinas M Smart. Olha só, controle remoto, bonitinho, né? Não é IR, então não dá para colocar no controle remoto inteligente. Olha o tamanho. Qual cortina inteligente que eu consigo fazer com um negócio desse? R$330,00 que eu gastei com um negócio desse aqui. Um motor que nem é compatível com a Alexa. Está aí, ó. E eu não consegui devolver para o AliExpress. Então, cuidado com as pegadinhas. Olha a diferença de caixa. Escrito ZM Smart, essa aqui sem nada escrito. É da ZM Smart, com medidas totalmente diferentes. Uma fininha e pequenininha, a outra bem maior para realmente automatizar a nossa casa. Então, não cometa esses erros, pessoal. Pega sempre a dica da descrição do link aí, em cada vídeo, para você não jogar dinheiro fora como eu joguei. Vou mostrar para vocês um detalhe agora. A planilha que eu tenho aqui com preços dessa semana, que eu atualizei um por um. Eu fiz essa planilha, pessoal, para vocês entenderem. Conforme eu ia comprando os itens, eu ia escrevendo lá o item, a quantidade e quanto eu gastei. O item, a quantidade e quanto eu gastei. E já estou, desde maio do ano passado, em maio de 2020, comprando, adquirindo produto de casa inteligente, pegando esse know-how. Então, essa planilha que eu vou colocar aí na tela para vocês, tem essa coluna. Tem a coluna de quanto seria o preço hoje no site da Amazon, quanto seria o preço dela hoje no site da AliExpress. Olha a diferença. Até eu economizaria uma grana comprando coisas hoje com um dólar bem mais caro de mais de um ano atrás, se eu tivesse seguido essas dicas e se alguém tivesse me ensinado isso. E, galera, não se esquece, né? Se inscreve no canal, dá uma moral aí para o nosso canal. Já está chegando a mil inscritos, estamos chegando aí no nosso objetivo para o YouTube divulgar ainda mais o nosso conteúdo para ajudar outras pessoas. E deixa o seu like. Então, pessoal, olha aí para a nossa tela agora, para vocês verem essa planilha. Eu vou explicar essa planilha para vocês. Aqui, essa coluna é a coluna dos itens que eu tenho na minha casa. Essa coluna aqui é da quantidade que eu comprei, mas essa coluna aqui de custo da compra é o custo que eu paguei na época. Então, assim, não está multiplicando. Então, considerem aqui, na verdade, que tudo aqui é apenas um item, tá? Ou seja, com certeza é muito mais do que isso para a quantidade que eu comprei. Às vezes teve item que eu comprei 4 e eu estou considerando aqui o preço somente de 1, beleza? Então, está aqui o custo de quando eu comprei isso, né? Desde maio ou março do ano passado para cá. Quanto é o preço hoje? Hoje na Amazon, quanto é o preço hoje no AliExpress? Observação, que eu coloquei na legenda aqui, ó. Quando estiver vermelho, é porque não existe esse produto na AliExpress. E quando estiver verde, é porque existe esse produto. Então, por exemplo, aqui no caso do alarme, positivo casa segura, que é da positivo. A positivo não tem lá na AliExpress, eles têm outros modelos de alarme. Então, perceba o seguinte, o primeiro exemplo, paguei R$499 nesse alarme. Hoje, no site da Amazon, ele está custando R$389, tem o link aí na descrição do vídeo. E lá no AliExpress não tem esse equipamento. Então, aqui eu já economizaria comprando hoje em torno aí de R$110, beleza, pessoal? Isso porque eu comprei um, imagina se eu tivesse comprado mais de um alarme. Então, vamos lá? Vamos pegar cada item? Perceba aqui, ó. EcoDot, comprei, eu tenho duas EcoDots aqui em casa, custou R$349, hoje a Amazon está custando R$100 mais barato. E não tem ela no AliExpress. EcoShow 5, R$499, hoje está R$499, beleza, não mudou nada. EcoShow 8, olha aqui no final dessa planilha, pessoal. Dá uma olhadinha, olha só. Vamos descer devagarinho aqui, ó. Percebam só uma coisa, ó. Deixa eu ocultar isso aqui, ó. Olha aqui. Hoje, se for somar, se tudo aqui fosse um, a quantidade de um, e não é, né? Tem seis tomadas, oito sensores. Imagina que tudo aqui a quantidade fosse um, R$9.200. Se eu comprasse no AliExpress, eu gastaria já aqui R$1.100 a menos. Eu estou dizendo o seguinte, em um ano e meio que eu compro produtos de casa inteligente, um ano e meio depois do que eu comprei com o dólar mais barato antes, com os erros que eu cometi, eu gastaria R$1.100 a menos se eu tivesse comprado todos os itens no AliExpress e, obviamente, as Ecos na Amazon. E se eu fosse comprar tudo na Amazon, Guilherme? Tudo, tudo, tudo. Se eu fosse comprar todos os sensores, todas as Ecos, eu gastaria hoje R$1.100 a mais comprando na Amazon, que tem o frete muito mais rápido, porém, o preço é um pouco mais alto porque já está aqui no Brasil, não tem nenhum tipo de risco de ser taxado, apesar de que no AliExpress você só vai ser taxado se você comprar um item que seja muito grande ou seja algum item nesse sentido. A única coisa que fui taxado até hoje foi o meu robô. Perceba aqui a linha do robô, comprei o robô por R$2.489, hoje na AliExpress ele está custando R$2.591 com frete e ele está na Amazon R$3.799, só que já tem um custo de R$1.200 a mais praticamente, não é isso? Por aí, até mais, que você gastaria comprando na Amazon. Vamos pegar alguns exemplos? Guilherme, por que você pintou esse motor aqui de amarelo? Lembra o motor que eu falei para vocês aqui no começo do vídeo? Aqui, R$319. Eu não precisaria desse item, eu economizaria R$319 se eu não tivesse comprado esse motor errado, porque eu comprei na ignorância. Guilherme, e esse controle remoto de quatro botões? O chaveirinho que eu tenho, com quatro botões que você consegue fazer cena, você aperta o A, B, C e D. Paguei R$25, comprei dois, nunca tive serventia para ele. Sim, dá para você fazer algumas cenas, algumas coisas, mas eu nunca usei esses itens, ou seja, gastei R$50 a mais aqui sem precisar, achei que eu ia usar, não usei. E por aí vai, pessoal. Aí eu vou dar outros exemplos, por exemplo, fechadura da Zen Smart aqui, eu paguei R$526, um ano e meio depois, ou um ano depois, ela está custando R$551, atualizado com dólar hoje. E não tem ela na Amazon para você comprar desse modelo da Zen Smart. Pessoal, olha a diferença da fita de LED, que aqui no Brasil você tem que comprar o controlador, tem que comprar a fita de LED separado. Olha só que diferença, né? A fita, só a fita, R$78 que eu paguei. Hoje na Amazon a fita já está custando R$41 e no AliExpress só a fita R$24. É muita diferença. Eu tenho três fitas dessas, está até errada essa quantidade aqui. Olha o controlador de fita, aqui só o Magic Home. Paguei R$36 na época, está custando R$32 no AliExpress hoje e R$58 no AliExpress. E se você for comprar a fita direto lá no site da AliExpress, você paga R$62,50 na fita, no controlador, na fonte, tudo. Tem ali o link aí na descrição do vídeo, essa fita de LED que tem aqui no meu quarto, que eu consegui colocar a cor e tudo. R$106 que eu paguei na época com o controlador e na Amazon R$104. R$62 a fita de LED R$50,50 com o Magic Home. É muita diferença de preço, pessoal. Então assim, dá para economizar muito se você comprar certo, se você comprar no lugar certo, se você esperar, se você tiver paciência de comprar no AliExpress, esperar eles entregarem com 20 a 30 dias e economizar uma baita grana, que eu não economizei. Olha a diferença do interruptor de luz, esse meu automático aí que eu consigo ligar e desligar a luz por voz na Alex e também dá para fazer no Google. Na época eu comprei da Nova Digital por R$116,00. Hoje está custando R$127 na Amazon. Tem por R$84 com um botão só lá na AliExpress. Isso aqui, pessoal, preço com frete grátis. Eu já estou colocando com frete, ou frete incluído, ou frete grátis. A diferença é assim, alarmante. Então fica a dica, tentem adquirir com sabedoria o produto, de preferência na China é mais barato, com frete incluso, sem taxação. É assim, tem muita coisa que a diferença é muito grande. Olha aqui o controle remoto. Controle remoto Smart Broadlink. Opa, tem até um aqui na minha gaveta. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, controle remoto Broadlink, pequenininho. Está aqui, galera. Esse aqui. Paguei, na época, R$80. Hoje ele está custando R$158 na Amazon, R$65 no AliExpress. Um ano e meio depois que eu comprei. Ou seja, ao invés de ter aumentado, está mais barato. Mas eu não tinha essa informação, paguei mais caro. Minha casa inteligente custou mais caro. Terminando aqui, vou mostrar mais exemplos para vocês. O sensor de porta. Sabe aquele sensor de porta? Vou deixar o cardzinho no vídeo aí, se vocês quiserem olhar. É aquele que a gente pode perguntar se a porta está aberta ou fechada à distância, que dá para colocar no alarme, imantado, que você pode botar na janela e na porta. Paguei R$123 em cada sensor desse. R$128 hoje, o custo dele, lá na Amazon. R$42 no AliExpress, se você comprar. Acima de R$5 a quantidade, se eu não me engano. Cara, é menos da metade do que você gasta aqui no Brasil, ou do que eu gastei por falta de informação. Por último, aquele sensor. Cadê ele aqui? Sensor de pulso. Quando a gente, aqui em casa, eu consigo abrir e fechar a garagem à distância, tá? Pela voz ou de onde eu estiver pelo celular, com o Sonoff de pulso que eu comprei e coloquei lá no motor do meu portão. Vou deixar um cardzinho aí para vocês olharem esse vídeo. Paguei R$123,90 esse sensor de pulso. Até comprei, na verdade, foi até na Amazon. Na época, veio lá de Goiás, se eu não me engano. Demorou 15 dias para chegar, o correio enrolou. Olha quanto que está custando ele hoje, com frete incluso, lá no AliExpress. De R$123,00 ou R$128,00 o custo hoje na Amazon, R$42,00. Pasmem, pessoal. Então, fiquem atentos. Pega essa dica aí. Compra pelo link certinho, que vocês vão conseguir economizar muita grana e vai dar certo, tá? O que é exclusivo Amazon como as Ecos, não tem o que fazer. Tem que comprar no site da Amazon. É mais barato do que Mercado Livre. É mais barato de qualquer lugar. Compra no site da Amazon. Tem o link na descrição do meu vídeo aí também. E o que você vê de casa inteligente tua, esses itens, com certeza, você vai comprar mais barato no AliExpress. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu tentei fazer com carinho mesmo, para poder compartilhar com vocês, para vocês sempre não cometerem os mesmos erros que a gente comete, muitas vezes, por ignorância, por falta de informação. Então, tá aí. Aproveite o conteúdo. Compartilha com os seus amigos, para quem está começando agora não errar. E para quem já está no meio do ramo aí, já está fazendo esse trabalho, não cometer esse tipo de erro, porque às vezes não chegou nesses dispositivos. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!